Música 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 Faça o dedo aqui, faça o dedo, me giro! Aeeeeee! Bora, deu! Deixa a bola sem vozinha voando! Faça o dedo de novo! É o 3, é o 3! Olha aí! É o sexto de nossa meta! Só apertando! Deu! E agora? Agora acabou! Agora deu! Tchau! 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 Bota o dedo no fogo! Bota o dedo no fogo! Bota o dedo no fogo! Vai! Rola! Tchau! Tchau! Tchau!